Vamos! Você é uma mulher ou você é uma franga? Vamos! Mais uma. Vai! Até o final. Vai! Sério mesmo. Você é grande, mas isso não é... Como é maior, né? Ai, não fale. Eu choro. Vou chorar aqui. Ai, tá doendo. Para! Galera, tomei o Huger de pré-treino. A Julie está tomando o booster. E para vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site para você receber na sua casa as promoções. Bora treinar! Hoje vai rolar um treinão super especial. Temos uma convidada e o Cruz está com as suas energias guardadas para rolar um treinão. Quero ver se a galera adivinha aí quem vai treinar hoje comigo. É uma dica. Fala grosso. Salve, galerinha do canal Integral. Super beijo. Sou a Julie Pouca, se você não me conhece. Estadora de boxe. E também... É, isso aí. Gosta de treinar, né? É, treino. Quantos anos musculação? Faço bastante tempo em musculação. Mas estou me cagando um pouco porque meu treino mudou, né gente? Treinar com esse cara aí, o cara parece um mastodonte. Vai ser meio pesado. Ó, ele só é ninguém menos que o treinador de todos os atletas que você tem. Então imagino que ele passa o dia todo treinando os top do Olimpia e hoje reservou um horário na agenda dele. Caramba! Pra fazer um treinão. Mas se você quiser, não tem problema. Pode marcar pra outro dia. Seja bonito. Pra outro dia já. Não, mas pra outro, outro. Esse treino já foi marcado pra um outro dia. Eu fugi, né? E você fugiu. Então hoje pensa na raiva dobrada. Não, calônia isso. Jamais. Cortaram a minha luz. Não é? Cortaram a minha luz. Falou, hoje eu vou cortar a sua de novo. Hoje eu vou cortar a sua de novo. Hoje vai ser energia. É, já era. Porque esse empagado é de agosto. Com certeza. Vamos treinar o que hoje? Costas? Caralho. Treinar costas. Quadríceps. Perninha, né? Perninha? Aline pediu, né? Daquele jeito ela falou. Que botão de caçapa da porra. Não, desde aquele dia. Desde aquele dia. Não, naquele dia. Não, tem que ser um treinão de pernas. Porque assim, você sabe que hoje é o seu batismo aqui na Dark House. Você entrou pro time. Sim. A gente sabe, você ganhou a luta estourada no box. Mas você entrou batismo aqui no centro de treinamento. Batismo no país. Eu só vou com uma condição. Eu venho, faço o teu treino. Talos. Eu te levo um dia pra você treinar comigo boxe. Fechou. Fácil assim? Fácil assim? Então aqui ó. Fechou. Tá fudido. Gostei. É isso. Parei lá assistindo. Você vai também. Você vai junto. Os dois. É só ele vai me ferrar. É só ele, ué. Mas é legal. Mas é bom que incentiva as mulheres a fazer artes marcinais. Vamos treinar boxe, mulherada. Cara. Principalmente pra defesa pessoal, né? Exatamente. O Uber que diga lá, né? O Cruz, eu tô vendo na carinha do Cruz o desejo que ele tá de passar esse treino assim ó. Tá até com a carequinha avermelhada. A gente vai iniciar na cadeira extensora. Vocês vão observar que a gente vai progredindo a carga tentando manter 20 repetições. Mas sem fazer um movimento muito rápido. Ela vai conduzir a carga. Então isso automaticamente já vai dificultar a série. E pra Julie vai ser mais difícil. Porque como ela é lutadora, ela trabalha muito com força explosiva. E é uma outra coisa. Não sabem. Você chega aí, eu sou um pokémon evoluído. Não, não, não. Eu tava perguntando pra Julie nos bastidores como que é a questão do treino dela. A musculação conciliada com a luta. Então nessa parte que você vai lutar em fevereiro. Então teoricamente tá longe. A luta ou não tá perto? Tá mais ou menos, né? Eu começo em janeiro e já começo a baixar um pouco o peso. Aí é o que vai ficando um pouco mais difícil. Porque vai cortando uns queguinhos. Mas nessa fase agora você faz musculação normalmente? Como que é só? Eu faço musculação normalmente. Só que tipo assim, a gente não faz com tanta carga assim. Porque eu faço 3 horas de treino de boxe. Todo dia? Todo dia. 3 horas. Mas eu faço musculação porque ela ajuda a fortalecer principalmente o superior. Minha dorsal você precisa mexer. Mas são 3 horas então de boxe por dia. 3 horas de treino de boxe. Eu faço treinos como saco, manopla, faço técnicas. Faço abdominais, faço padecimento. Passo técnicas, tudo isso. Ficou lá 3 horas na academia. Se eu não tivesse direito, eu tava na minha coxa. 7. 8. 8. Ok. Bem fácil. Fácil. Não, eu disse que... Easy boy. Easy. Vai lá. Vamos! Você é uma mulher ou você é uma franga? Vamos! Boa, boa! 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 Uau! Ai, Cruz... Pera aí... Puta que pariu... Bora mulher, vamo! É isso! É isso! Bora, canai! Vamos! Não tenho certeza! Um, tem acelerar. Dois. Não tem necessidade. Acelera! Nem vi. 7. Sete. Vai dar não hein? 7. 7. 9. Mais uma. Vai! Ae! Não vai dar não, hein? Acho que não vai dar não, hein? Acho que não vai dar não, hein? A Karina tá fazendo drama, ela tá psicológica agora. Se a gente pular esse e fingir que não criava... Mas não comigo, né? Se a gente pular assim esse aqui... Você vai morrer! Bora, Jory! Assim se motiva, cara. Olha, talvez não suba tanto, assim, quanto você quer, né? Pô, você é um atleta, porra! É, caralho! Vão atleta! Qual é o nome do adversário? Barbie? Barbie! Imagina a cara da Barbie aqui, ó! Vê a cara dela já? A menina é gótica! Ela vai nas entrevistas com uma boneca de satanás, é bizarro! Bora! Vamos! Ih, tá fácil, hein? Eu tava morrendo mais, hein? Bora! Vamos, perna! Ponte, ela aperta, mas não vamos cagar! Vamos, vamos, Jory! Bora! Bora! Mais cinco! Forte! Um! Vamos! Bora! Dois! Bora! Três! Duas! Vamos lá em cima! Forte! Forte! Vamos! Mais uma! Vai! Vai! Até o final! Vai! Aaaah! Deus! Ai! Dói muito na hora que acaba! Dói muito! Eu tô aqui com dor ainda! Quando você quer descansar, você quer motivar a amiga, mas a perna sua não parou de dor ainda! Deu já, né gente? Deu! Um exercício é mais o suficiente! Quadrinhos, né? Quadrinhos, não é? Quadrinhos, não é? Tensura, não é? Que mais pega! Aaaah! Deu nada, baralho! Comigo! Importante pra você de casa, vai chegar o momento da série que você vai começar a sentir uma ardência, uma queimação muito grande na tua coxa. Uma defesa do nosso organismo é acelerar o movimento, você vai querer acabar logo, mas mentalize sempre no seu objetivo e suporte a dor e não acelere a repetição. Continue, você conduzindo a carga, não chute pra se livrar, conduza a carga que você vai ter um ganho absurdo no final. É isso, né Cruz? Cruz, eu quero ficar gigantona, entendeu? Eu quero chegar assim, ó, no ringue, um sombrão assim, e a pessoa fala, caralho mano, essa geladeira Electrolux, aqui de 90 litros, três portas, vai me derrubar! Claro, curto! Bora Júlia! Bora Júlia! A gente vai fazer mais o V-Squatch e o Leg Press, quatro séries em cada um, e aí deu. Também eu não posso castigar muito a Poca, porque o treinamento dela é diferente, ela não trabalha como uma wellness, uma biquíni, ela trabalha mais força, explosão, mais com pesos livres. Segunda série passada dupla, sempre pode piorar. Bora, Juni! Tira essa pausa! . . . Ah, eu tô vendo essa sua mãozinha me empurrando a parede pra baixo, viu? Vamos. Tchuuu. 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 Bora? Três? Estou com você aqui, vamos? Duas. Ok, destes as duas últimas. Você tem medo? Isso! Mais uma. Bora lá. Vai! Forte! Vai! Vai! Não! Vamos! Bora! O Cruz está atrás, Aliança, o que você sabe? Na sua vez, ninguém tem que me fiscalizar, né? Bora! Vamos! 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 É isso aí, eu esperava mais essa raiva aí, mas tá muito florzinha Um batanilho, sério mesmo, você é grande mas não é... É muito maior da gente Não, 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 não... É 4? 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3... É 4, 2, 3... 2, 2, 1, 2, 1... Vamos, vamos, vamos! Ai, desculpa! Nasceu! Finha, não vem tentar fazer coisinha, Fih, não. Porque a gente sabe que você toma umas coisas aí que o negócio não tá mais in natura, não. Vem tentando, não. Quando usa e para, aí não tem mais in natura? Só pôs aqui de uma grossa. Vamos, Júlio! É, caralho, é isso aí, bate ainda, é isso aí, porra! Ai, eu tô louvado. Eu tô chegando aqui, ó. Deixa a vista desse lado aqui, cara. Qual é? Deixa lá. Ai, que matada, é isso? Tem que soltar, viu? A máquina. Só duas. Como é que eu tô preparando psicológico? Pronto, tá tudo bem. Ah... Sorzinho da vitória. Sor da vitória. Vamos, Júlio! Um, dois, três, quatro. Controla! Ixi! Controla. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora, cinco. Ah, você tá puxando pra baixo, não é possível! Bora, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Passe, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá muito mais pesado a porta. Bora, controla. Tá, falei pra você. Controla lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Não despeca. Isso. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Despeça um pouquinho mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faltou uma. Bora! Desce! Um, dois, três, quatro, cinco. Isso! Agora sim! Perfeito! Bora! Um, dois, três, quatro, cinco. Bora! Bora! Mais cinco! Nossa, não é possível! Vamos, vamos, vamos! Um, dois, três, quatro, cinco. Vai! Vamos, vamos! Liga! Mais quatro! Bora, Júlio, vamos! Bora! Bora, vamos! Nossa, foi mais perto pra ver o meu sofrimento! Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco. Controla! Controla! Cinco! Isso! Bora! Mais três! Três! Dois! Três! Quatro! Quatro! Cinco! Não vai! Três! Que conta é essa? Vai, nega! Bora, só três! Dois! Três! Quatro! Cinco! Bora, 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 bora! Bora! Eu vou ter um filho, eu vou infartar! Vai, vai nascer, vai nascer! Tô vendo já o rostinho! Dois! Três! Vors, simples! Bora, 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 bora! Vamos! Calcanhar! Empurra o calcanhar que dá! Bora, a última. Vai, vai, vai! Vai embaixo, vai embaixo! Vai, vamos! Dois! Três! Quatro! Cinco! Sobe! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Isso daqui dá uma cadeia. Ai, desculpa, foi assim que ganhou, sei que tem um chifre dela aqui. Nossa, Lili! Ai, não fale, eu choro. Eu choro aqui. Ai, tá doendo, para. Meu Deus. Sai da casa, toca pro lado. Não cortou? Não, não cortou, mas tá um galão. Deixa eu ver o que eu consigo pegar, diga? Tá doendo. Ai, eu choro, mas eu não sei se... Caralho, que galão. Niga, desculpa. Ela nunca vai esquecer desse treino. Ela tem que ser expulsa do bote. Não pode atingir assim, na maldade. Boa, Lili. Não, não olha assim. Vira aqui, vira aqui. Vai lá no banheiro, perdoa. Vai lá no banheiro, perdoa. Tadinha. Que desculpa, eu não vou gravar. Tira a garrafa. Mas o que aconteceu com ele debaixo de ferro na cabeça dela, na hora que eu vim jogar? Eu não vou gravar. Eu não vou gravar. Eu vou gravar. Boa gravação. Eu não gosto de gravar de nada. Ai, não dá longe. Mas a gente não tá tão feio. Como é que é? Não tá tão feio. Vai sair. Uma hora sai, né? O que é que eu fui jogar de volta do filme de pencar e ela tava com a cabeça meio no frente. Você tá chorando? Ah, você tá chorando? Deixa eu ver. Olha aqui direito. Não tá tão feio. Não tá tão feio. Não tá. Se você era... Se você era assim, eu não sei. Ai, a primeira vez que eu vim gravar com a minha anja... Você sabe o que fizeram pra você, né? Tô ligado. A culpa foi sua. Ah, normal. Sempre eu. Não tem ameaça. Eu vou deixar a culpa muito de pencar. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e comentar aí quem é que vocês querem pra treinar conosco. E... Ai, gente, foi um jinguerê, velho. Eu juro. Ninguém vai aceitar esse desafio. Pode esquecer, galera. Depois dessa... Sem chance. Mas você tá ligado que foi jinguerê, né? Caralho. Boa, não tem como. O galo tá só aumentando. E aí, gente, o que vocês acharam do meu... Vou entrar em 2024? Como? Parecendo unicórnio. E ela quer que a gente vá gravar com ela no ringue. Ah, vai. Se na academia... Isso foi uma prévia. É. Se na Dark House ela fez isso comigo, o que vocês acham que ela pode fazer comigo no ringue? Foi sem querer. Eu sei que foi sem querer. Eu sei que foi sem querer. Eu sei que foi sem querer. Não tem como ter feito isso por querer. Caralho. Caralho. É aqui que eu te fiz fazer isso por querer, né? Não tem como, né? Mas pensa bem. Ainda bem que foi na teste e não... No olho. No olho. No macilar. Ai, gente. Mas é isso aí. Não esquece de deixar seu like. Seguir a gente nas redes sociais também. Um super beijo e até a próxima.